É um festival de teatro internacional que basicamente é um festival de intercâmbio que reúne grupos estrangeiros com grupos nacionais que ficam em residência durante 12 dias na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos desenvolvendo agora uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores no que se refere à ida de grupos brasileiros para as duas maiores feiras de teatro do mundo que é a Vignon na França, no sul da França. E Edimburgo, na Escócia. Fizemos esse primeiro movimento no ano passado, o que resultou no prêmio da Companhia Teatro Armazém com o melhor espetáculo entre 2.500 espetáculos em Edimburgo e agora o Amok, que é outra companhia que também foi para o mesmo festival, vai abrir o festival de Pequim e de Xangai. Paralelo a isso, estamos desenvolvendo também uma outra parceria com o Ministério das Relações Exteriores no que se refere à publicação da nova dramaturgia brasileira do teatro. Está iniciando agora uma tradução para o espanhol e vão acontecer agora, os 14 textos estão sendo traduzidos e vão ser lidos por artistas colombianos dentro do Festival de Bogotá que acontece agora em abril. Obrigado. Obrigado.